Bom, primeiramente, boa tarde, agradecer a presença de vocês, do público que está online também, agradecer a organização do evento que correu aqui para arrumar uma outra porta USB para fazer a transmissão online, algum de vocês me conhecem, eu sou gerente de segurança do UOL, trabalho mais de oito anos nessa empresa, mas a apresentação de hoje não está relacionada ao UOL, mas sim 11 anos de experiência em segurança da informação com segurança e desenvolvimento. E no dia de hoje eu gostaria de contar um pouco alguns cases de sucesso, alguns pontos importantes e algumas barreiras que a área de desenvolvimento e segurança vem quebrando no mercado e quanto que as organizações vêm ganhando com isso. E para contar um pouco a história, no passado o time de desenvolvimento e segurança eram praticamente rivais e muitas vezes eles não se entendiam, já vi várias vezes time de desenvolvimento não gostar muito do pessoal de segurança. segurança. E isso foi mudando no decorrer do tempo e hoje em dia isso é extremamente fundamental que esses times trabalhem em conjunto. Então no passado nós tínhamos aí quem que era o vilão do desenvolvimento de software, do problema de segurança em software. Então, a gente tinha esse problema e vinha sempre aquela questão de questão de gerenciamento de risco e de problema, de quem que é o problema do desenvolvimento dos bugs de segurança que estão em produção. O time de segurança identificava uma vulnerabilidade em produção, seja por identificação interna, seja por terceiros e virava e olhava, não, esse problema não é meu, esse problema é do time de segurança, time de desenvolvimento, perdão. E o time de desenvolvimento olhava e dizia, não, esse problema também não é meu, porque o pessoal de segurança não passou os requisitos de forma adequada para o desenvolvimento e arquitetura do sistema e ficava essa bola de um lado para o outro. E em cima disso, a parte de segurança, ela sempre foi colocada no meio do circuito de desenvolvimento como um custo para o desenvolvimento de projeto. E isso, praticamente, virava a questão de quanto mais requisitos se colocam, seja eles de segurança ou não, a gente não consegue atender o tempo de demanda de desenvolvimento de projeto. Então, ficava aquela questão, segurança, efetivamente, será que ela agrega risco, risco, perdão, será que ela agrega redução e custo para o desenvolvimento de um projeto? E aí vinha a questão de quanto mais requisitos se colocam, mais tempo para se desenvolver. O analista de segurança muitas vezes chegava com aquela camalhaço de requisitos que muitas vezes ele também não entendia e não estava alinhado com o negócio e passava para o time de desenvolvimento. O desenvolvedor olhava aqueles requisitos e praticamente, muitas vezes, também não entendia o que significava aqueles requisitos para o desenvolvimento do sistema. E aí ficava aquela questão, vou incluir esses requisitos, vai atrasar o tempo do projeto. O gerente de projeto, ele olhava para aquela camalhaço de requisitos e falava, não vou conseguir entregar o projeto em tempo. E uma questão muito importante para o desenvolvimento de software é a questão do time to market. Quanto tempo que a gente vai soltar um produto, um sistema no mercado que seja frente ao nosso concorrente, por exemplo. A gente precisa aumentar a barganha, o market share de mercado e o time to market tem que estar alinhado junto com o projeto e a área de segurança tem que estar ciente disso. A área de segurança é importante que ela esteja alinhada ao negócio e muitas vezes dela está alinhada ao desenvolvimento de software. E aí vem a grande pergunta, como que o time de segurança vai se trabalhar em conjunto com o time de desenvolvimento? Como que esses dois times vão trabalhar de forma unificada, com o mesmo objetivo de negócio? De forma unificada, de forma concisa e harmônica? E o grande ponto inicial de você conseguir separar e você atribuir um trabalho adequado para esses dois times, junto com a gestão do projeto, é você classificar primeiro de quem que é o risco. O risco será que é do time de desenvolvimento que escreveu o código errado? Ou será que o risco é do analista de segurança que não passou adequadamente os requisitos de segurança para um projeto? Ou será que o risco é do gerente de projeto que não conseguiu atrelar o cronograma e o investimento necessário para um projeto sair conforme as melhores práticas de mercado? Na verdade, o risco é do negócio. A empresa tem que fazer essa gestão do risco e o gerente de projeto tem que gerenciar o risco de segurança do projeto como parte integrante do projeto. Esse é o ponto. Então, o risco do projeto em si é de ambos, de segurança e de desenvolvimento. E para consolidar e para começar esse trabalho, que é uma tendência internacional até, por novas linhas de certificação, inclusive de segurança e desenvolvimento, é muito importante que o time de segurança esteja alinhado e falado de forma harmônica e da mesma linguagem com o time de desenvolvimento. É importante que o projeto e a parte de concepção sejam integrados com o time de segurança. O desenvolvedor precisa estar apoiado do time de segurança e o time de segurança ser envolvido na fase inicial de um projeto. Esse é um dos pontos muito importantes para o sucesso do projeto. E o carro-chefe de você conseguir, dentro de uma organização, fazer essa junção entre desenvolvimento com segurança e minimizar risco operacional, é você estabelecer um processo que não é simples de secure e develop um life cycle. Dentro desse processo, a gente encontra diversas melhores práticas, desde a parte de treinamento de capacitação de segurança aos desenvolvedores, desde testes em ambiente de staging, testes de segurança em código, testes em ambiente de qualidade, testes de invasão, toda a parte de gestão de segurança de um software que está em ambiente de produção, então é toda a parte de gestão, de análise de risco, enquanto existe a vida para um produto, para um sistema. Esse é um grande carro-chave para a segurança. E só para um único slide com números, perdão, antes de mostrar números, tem a questão da segurança. Quando você vai desenvolver software, é muito importante que tenha um balanceamento entre esses quatro fatores que eu considero chave. É a questão da usabilidade, segurança, custo e psicologia. Óbvio que tudo tem que estar associado a uma análise de custo-benefício, mas quanto mais segurança se coloca, pode-se atender a prejudicar a usabilidade de um sistema. E um fator primordial e chave é você identificar a questão de análise comportamental dos seus usuários. Você entender exatamente como que o usuário se comporta no seu sistema, desde que você consiga manter privacidade sobre isso. Por exemplo, se você está desenvolvendo um sistema de análise de fraude, é fundamental que você entenda o comportamento desses usuários para você estabelecer controles adequados de segurança. Se você está fazendo um sistema de pagamento online, é importante que você entenda como que o sistema está e como que os usuários se interagem com esse sistema, de que ele chega até o carrinho de compra, antes de finalizar, ele não segue em frente. Por que será que ele não segue em frente? Será que existem estímulos aversivos que estão bloqueando ou incomodando esse usuário no momento de compra? Isso tem que ser balanceado. E o que a gente tem em cima disso? Todo o trabalho de desenvolvimento e segurança, ele será mais econômico, considerando esse processo de integração do time de desenvolvimento e segurança. Nós não teremos, então, uma harmonia e trabalho conciso entre os times de desenvolvimento e segurança. Hoje em dia, é até engraçado, recentemente um desenvolvedor chegou para mim e falou assim, olha, será que a gente está muito paranoico? Isso é fantástico escutar de um desenvolvedor que escreve código para a nossa companhia. Então, desde tudo isso, a gente começa a agregar, na parte de gestão de projeto e de processos, a gente consegue alinhar cronogramas e definir recursos alocados para o nosso desenvolvimento e para o nosso time de segurança. Por quê? Não conseguimos ter um analista de segurança para todos os projetos dentro da companhia. E aí, a gente precisa ter uma otimização dos recursos, uma otimização dos processos para trabalhar. E quando a gente consegue desenvolver software com segurança, a gente agrega para o valor da marca, a segurança. Os usuários dos nossos sistemas olham para a nossa companhia e veem a imagem da segurança em cima dela. Esse é um fator muito importante. E a questão da gestão do risco, que você consegue investir de forma adequada, seja em controles de segurança, seja em desenvolvimento, para garantir o menor risco operacional para o seu negócio. E aqui, o único slide com números, isso aqui mostra o resultado da Microsoft após ela implementar um processo de Security Develop Lifecycle, que é uma redução de 91% dos bugs críticos de segurança após estabelecer um processo de capacitação do seu time de desenvolvimento, arquitetura e segurança com as melhores práticas de desenvolvimento. E, então, isso simplesmente é uma introdução para colocar que é fundamental, e isso é uma tendência internacional e algumas empresas hoje no Brasil, e os times de desenvolvimento começam a se atentar a isso, de ter, é importante ter essa cultura de segurança da informação e ter o time de segurança da informação junto com o time de desenvolvimento, arquitetura, trabalhando de forma integrada com os meus objetivos de negócio. E aí, a gente entra na questão da Cloud Computing. Para desenvolver Cloud Computing, precisamos aí de ter toda essa questão importantíssima de segurança em desenvolvimento. E aí, a pergunta, por que a Cloud é hype? Por que a Cloud Computing é sexy? Muito disso está associado à questão também de sustentabilidade ambiental, uma questão de redução de energia, economia de recursos que a gente opera para manter o TI operando. E aí, entra a questão de pay as you need. Um amigo meu, Eduardo Maldonado, que é o diretor de pesquisa de desenvolvimento do UOL, mudou essa frase, porque ela é conhecida no mercado como pay as you go. Mas a gente coloca, como concordo com ele, que é pesa as you need. Porque você paga quanto forma você quer, conforme você deseja utilizar o sistema de cloud e plataformas de serviço, de forma a organizar melhor os recursos dentro da sua companhia, ou se você vem contratar um serviço externo de Cloud Computing. E a crise, o que acontece? Se vocês observarem no mercado, o mercado de maior crescimento é o serviço de hosting, por exemplo, é um sistema por quê? Porque as empresas, no momento de crise, começam a reavaliar o seu investimento em tecnologia, que às vezes não é o core business do negócio. E passam a utilizar serviços de hospedagem, que é uma empresa que pode fornecer administração e operação de serviços, por exemplo, de CRM, para operar melhor e a empresa reduzir os custos em CAPEX e OPEX para gestão da sua empresa. E aí, dentro da cloud, nós vamos ter alguns tipos básicos de cloud, que é a parte de infraestrutura. Você pode contratar serviços de infraestrutura para hospedar e colocar seu ambiente operando ali dentro. Você pode contratar serviços virtualizados, por exemplo, é um caso. Tem a parte de questão de plataforma de serviços. A gente pode utilizar um serviço de, por exemplo, de criptografia, um sistema de pagamento online, na qual o seu serviço da empresa conecta numa gestão de pagamento em plataforma que esteja na nuvem, para processar transações de comércio eletrônico, por exemplo. E tem também a questão de segurança, perdão, tem a questão do software, o cliente poder utilizar simplesmente uma planilha, simplesmente um e-mail via o browser dele, um editor de texto via a nuvem. Isso aí reduz o custo e, às vezes, acelera e dá velocidade ao negócio. E, para isso, a gente pergunta, ok, eu estou indo para um novo negócio, quais são os riscos de cloud computing? O que eu tenho que fazer para desenvolver serviços de plataforma interno ou contratar serviços de cloud computing externo? Na verdade, se a gente for qualquer sistema e qualquer produto novo que a gente venha desenvolver, não importa qual que seja ele, ele tem riscos associados. E é importante que se desenvolva e avalie os riscos para qualquer tipo de sistema novo. Então, o pulo do gato é para qualquer sistema, seja cloud computing, seja um carro, seja um avião, fazer uma gestão de risco adequada. Então, fazer isso de forma direita. E aqui, a gente entra na questão estratégica de segurança e vamos entrar um pouco em conceitos de segurança e fatores primordiais de segurança para cloud computing. Quando a gente está falando em segurança como um serviço, a gente simplesmente está utilizando a cloud computing a nosso favor, em favor da segurança para a organização. Então, um exemplo de usar estratégia de segurança é o que? Na fase de desenvolvimento de um projeto, o gestor de projeto e o analista de segurança demandam uma série de requisitos funcionais e contores de segurança para um projeto. Imagina que você tenha uma empresa que tenha vários desenvolvedores trabalhando com projetos diferentes. Vamos pegar um exemplo aqui de pagamento e transações de cartão de crédito. E tem que ter criptografia de cartão. Então, qual é o seu nome? Renan? Por exemplo, o Renan tem um projeto A que precisa criptografar cartão de crédito. Eu tenho o projeto B e o Anquises ali tem um projeto C que precisa criptografar cartão de crédito. Quando a gente começa a identificar de forma estratégica esses requisitos, a gente pega e olha de forma holística e verifica que a gente tem uma série de requisitos que podem ser condensados num único serviço, por exemplo, num serviço de criptografia, que a gente vai reduzir e vai criar uma plataforma de criptografia centralizada e entregar para que esses clientes utilizem uma aplicação de criptografia que na qual foi preparada para fazer gestão de chaves, controle de algoritmos de criptografia e ter processamento distribuído para que reduza o custo de desenvolvimento para as áreas clientes e que a área de segurança não tem que ficar intermediando ou auditando, seja por compliance, por exemplo, todas as três aplicações que muitas vezes dela vai criar ambientes heterogêneos. É importante que a gente consiga utilizar a segurança de forma estratégica para isso. A gente pode utilizar a cloud nesse favor. E uma coisa, uma questão muito importante e eu gostaria de frisar aqui é a questão de política de segurança e política de privacidade. qualquer sistema em cloud computing, seja você desenvolvendo interno, plataformas de serviço, seja você contratando um serviço de cloud computing externo, é importante que ela esteja aderente às suas políticas de segurança da companhia ou seu software também. E uma questão muito importante e friso é que privacidade, no meu ponto de vista, é uma questão de responsabilidade social. É muito importante que as empresas que cuidam com a informação dos seus usuários e tem milhões de usuários na rede, protejam a informação dos seus usuários de forma adequada e não coloquem em risco a privacidade desses usuários. Que elas provenham e forneçam políticas de privacidade aos seus usuários. E aí nós temos a questão de identidade, quando a gente está falando em cloud. Quem aqui, se você trabalha com vários sistemas e todo mundo aqui deve ter sistemas de e-mail, vários sistemas de e-mail, sites, blogs e 500 mil aplicações, usuários de senha, MSN e assim vai. Quanto difícil é você conseguir gerenciar essa identidade para todos os produtos? Dentro de uma organização que tem ambientes heterogêneos e uma base não centralizada de identificação, é um parto. Por exemplo, o Anquises, ele trabalha conosco na nossa empresa, vamos imaginar, uma empresa fictícia e ele saiu da companhia. E a nossa empresa utiliza um sistema de plataforma online de folha de pagamento. E o Anquises, ele trabalha no Departamento de Recursos Humanos. Quando o Anquises sair da companhia, por mais que nós tenhamos uma gestão de identidade interna na nossa empresa, como que a nossa gestão de identidade interna está atrelada com o serviço de plataforma que a gente está contratando, que é a gestão de folha de pagamento que não está sob o nosso controle. Como que isso vai ser? Será que o administrador dos sistemas vão lembrar de tirar a conta do Anquises desse ambiente? E aí a gente tem que pensar que o segurança como serviço pode ser você centralizar a gestão de identidade para a sua companhia e conseguir modelar ela de forma que ela se integre a essas plataformas de serviço. Além disso, você vai ganhar em segurança quando você centraliza a política de senha, os seus usuários dentro da companhia ou vocês que são usuários, por exemplo, vão usar OpenID, por exemplo, não vão ter que ficar mais gerenciando uma quantidade de senhas absurdas dentro da companhia ou para uso pessoal. Você passa a fortificar e atrelar uma campanha de conscientização de segurança para a fortificação de senha dos usuários. E aí a gente entra na parte de controles fortes e centralizados. Quando a gente cria uma camada de serviço e plataforma interna, é muito importante que a gente sempre estabeleça os controles em camadas, em profundidade. E quando a gente está falando em cloud, por exemplo, essa questão da criptografia, a gente está atrelando e fortificando um ponto que seja fácil de atuação, de correção de bugs e de resoluções de problemas de segurança. Uma coisa que a gente tem que tomar conta é a questão da classificação da informação. Se você está contratando um serviço de cloud computing, ou se você está fornecendo uma plataforma de cloud interna para áreas diferentes, não é porque nós estamos dentro da mesma empresa, às vezes tem áreas internas que não dependem de informação das outras áreas. Ou você está provendo um serviço de cloud computing para o público, para a internet, qualquer um pode ter, você vai contratar um serviço de virtualização. Qual segurança que você tem para que o vizinho, que está na mesma máquina virtual física, na mesma máquina física, que está atrelada com várias máquinas virtuais, qual que é a segregação adequada que tem para proteger? Quando você vai colocar suas informações na nuvem, é muito importante que você classifique e entenda qual o investimento de controle de segurança que você vai ter. E uma coisa muito importante, que acaba se esquecendo para novas tecnologias, é a questão de que, parte de questão virtual, existe toda uma questão de segurança na camada de hypervisor, que faz a gestão das máquinas virtuais no ambiente de, por exemplo, de cloud computing que você contrata. Qual que é a parte de segurança que existe para proteger o perímetro entre uma máquina virtual e outra? Se o seu sistema de hypervisor foi invadido, ele simplesmente pode comprometer todo o ambiente virtualizado. Então, é importante que se estabeleça controles rígidos que não tenha e que tenha interdependência entre máquinas virtuais ou sistemas virtualizados. Por exemplo, você não pode enxergar a informação do disco que você está compartilhando. Por exemplo, você está fazendo um crescimento de recurso e você está utilizando um tera de informação. De repente, você não precisa mais de um tera, você está usando 500 gigas, por exemplo. Aqueles outros 500 gigas, será que ele, onde que ele está? Será que sobrou algum vestígio de informação que algum outro cliente na mesma máquina de hypervisor teria acesso a essa informação? Por exemplo, um cliente que está acessando o I.O. fez lá um ataque de I.O. dentro da máquina virtual. Será que isso aí está impactando a máquina virtual do lado? É importante que se estabeleça os limites de segurança para isso. E uma questão importante para a questão de planejamento e segurança da informação, é se conhecer o fluxo de informação, a entrada, o processamento e saída dessa informação. Quando a gente está falando no caso do exemplo de cartão de crédito, por exemplo, se a gente tem três ambientes que utilizam, que têm entrada de cartão de crédito, o comprometimento de um cartão, por exemplo, fica difícil de começar a se identificar. Você tendo um processo único, ou uma base de criptografia centralizada, você reduz essa questão de possibilidade e facilita a identificação de vazamento de informação dentro da companhia. E uma vez que você começa a prover APIs e interfaces de desenvolvimento para o seu time de desenvolvimento, para áreas de negócio, você começa a diminuir a complexidade do desenvolvimento. Você começa a utilizar interfaces, padrões, por exemplo, REST, SOAP, e assim vai, de que várias linguagens diferentes consigam se adaptar na sua camada de plataforma de serviço. Isso é importante. Uma vez que você tem um bug na sua aplicação, por exemplo, em uma plataforma de criptografia, você teve um algoritmo que foi comprometido. Você pode ter adaptado o seu sistema de criptografia para alterar esse algoritmo de forma rápida e simples e diminuir o custo de desenvolvimento de não ter que alterar em todos os sistemas da companhia. E aí, na parte de desenvolvimento de software, de compilação de software, por exemplo, você pode prover uma interface e uma plataforma de serviço de integração contínua, por exemplo, utilizar o Continuum, utilizar o Maven. Você pode utilizar o serviço virtual para trazer mais recursos computacionais para você melhorar os testes dos seus pacotes. Você fazer os testes e a compilação contínua do ambiente. E aí, falando de testes de segurança, tem duas questões bacanas aqui. É a questão de você poder contratar serviços na rede, serviços na cloud de testes de segurança. E você também tem uma questão que é um grande desafio para quem faz teste de segurança em ambiente. Vamos imaginar que nós temos um ambiente em produção e tem clientes que acessam o tempo todo 24 por 7. Você vai demandar um teste de invasão, um teste de ataque, por exemplo, nesse ambiente, é muito difícil e é um dos grandes desafios para desenvolvimento e teste de qualidade, manter um ambiente de staging, de qualidade, de produção que sejam idênticos. Isso é muito difícil e é um desafio grande. Se você tem um sistema virtualizado, você tem uma plataforma desse tipo, você tem um ambiente em produção, você replicando esse ambiente para uma nuvem B, por exemplo, dentro do seu data center, você vai estar replicando exatamente o ambiente em produção e o seu analista de segurança ou quem vai fazer o teste de qualidade não precisa vir de madrugada para fazer os testes de segurança porque não vai ter risco para o seu negócio que está operando e não vai ter interferência. Você simplesmente foca os testes nesse ambiente. E uma questão muito importante que se você está utilizando o cloud no mercado ou desenvolvendo o cloud interna para ter todos esses benefícios que a cloud pode provar é você utilizar sempre interface padrão seja de desenvolvimento, seja de integração, seja de máquinas virtuais. Se você está contratando um serviço na cloud que ele forneça imagens virtuais para você, por mais que você guarde e faça backup dessas imagens, se essa empresa fechar e você precisa ir para uma empresa B, será que a imagem que você tem vai funcionar nessa outra empresa? Será que a sua PI que foi desenvolvida interno para falar da sua plataforma interna, falar com uma plataforma de meio de pagamento, será que vai funcionar com outro meio de pagamento? E em questão de criptografia, utilizando o exemplo de plataforma de criptografia como um serviço, você pode simplesmente utilizar o processamento distribuído, você pode fazer parte de gestão de chaves, gestão de custódia. Custódia, por exemplo, não é uma pessoa só que está detendo a chave de criptografia. Quando você está colocando, utilizando uma informação dentro da nuvem, qual que é a proteção de segurança para as suas chaves? Você consegue criar um sistema de criptografia que esteja planejado para fazer e suportar a gestão de chaves, para ter plugável novos algoritmos, que o poder de processamento que a gente tem hoje está em testes contínuos, a segurança desses algoritmos de criptografia. Uma vez que esse algoritmo seja quebrado, nós precisamos trocar, trocar de forma rápida, e seu sistema tem que estar preparado para esses tipos de mudança. E vocês, quem trabalha com criptografia, sabem o quanto é difícil fazer esse tipo de operação, principalmente no ambiente de produção. E a parte de custódia, por exemplo, de custódia, se você tem um banco e tem uma chave do cofre, não está detento apenas para o Anquises. Ele é o único detentor da chave. Você virou a caricatura aqui na apresentação. O que significa? Significa que nós temos uma chave distribuída em três pessoas, e precisamos de três pessoas para vir e poder abrir a chave do cofre. A gente evita colisão com isso. A gente tem separação de funções e pessoas que sejam isentas. A gente garante a segurança do ambiente. E aí a cloud em si, tem que ter uma questão racional, que é você utilizar os recursos de forma adequada. Você pode utilizar todos os discos ociosos que você tem da organização, ou o que você precisa para operar o seu negócio de forma adequada e você pagar quanto você quiser. E aí você também pode guardar seus dados na cloud. Você pode, por que não? Se a gente aqui está em uma empresa, efetuamos backups e guardamos as fitas dentro desse mesmo local físico, nós estamos colocando uma grande vulnerabilidade em questão. Porque se pegar fogo aqui, queimou o backup e queimou tudo. Então, se você utiliza já um serviço remoto para guardar suas fitas, por que não também utilizar a cloud de uma forma terceira ou até secundária para guardar os backups de forma longe das suas instalações, que possa estar comprometida com o risco de incêndio, por exemplo? É claro que tem que fazer isso de forma adequada, e controlada, e protegida. Lembrando também que quanto mais dados você põe na rede, vai ter que ter banda para poder depois extrair todo esse tipo de informação. E aí tem a parte de indexação de log. Se você opera num serviço ou numa empresa que tem milhões de servidores, você tem que centralizar a parte de, por exemplo, eventos de segurança. Por exemplo, syslog em ambiente Unix. Você tem que registrar com que todos os eventos de segurança estejam centralizados. Mas quando a gente trabalha em soluções e aplicações que tem a parte de identificação e autenticação de usuários online, se a gente tem umas 10 aplicações, como que a gente vai conseguir centralizar? Se você prover uma plataforma de indexação e prover uma plataforma que todas as suas aplicações remetam esses logs para um local central, você está otimizando o recurso e você está criando agilidade e trazendo segurança para a organização. E uma vez que você consegue fazer a parte de identificação centralizada, criptografia, ter fluxo de informação bem definido, ter uma parte de gestão de risco, você começa a centralizar essas evidências e ter controle disso, isso facilita a análise de forense quando você tiver um incidente de segurança, por exemplo. Tem uma questão importante a sempre se lembrar para as novas tecnologias, que é, será que quem opera a máquina virtual está preparado, máquina virtual, ou ambientes de redes virtuais está preparado para fazer uma análise forense no caso de um comprometimento? É um sistema novo. Será que todo mundo conhece já esse sistema de forma adequada de conseguir fazer uma análise para identificar se teve um comprometimento? E a partir daí, quando temos toda essa centralização, informação, logs identificados, logs indexados, conseguimos dar atendimento rápido às autoridades. É uma questão importante, não adianta. O judiciário, ele já vai levar um tempo para poder seguir com uma análise de crime e uma investigação. Se a informação chega até você, o mandato judicial, que você tem 24 horas para entregar, como que você vai fazer para correr e cruzar todas essas informações? Se você tem uma plataforma interna que cuida disso, isso pode auxiliar o seu dia a dia e colaborar com as autoridades. Uma vez que você guardou todas as informações, é muito importante que você veja a questão de privacidade e descarte dessas informações. Como que você está descartando essas informações, seja na plataforma interna de serviço, seja na nuvem? Como será que, depois de você ter utilizado uma plataforma de serviço para armazenar um banco de dados, por exemplo, lá dentro, utilizar um banco de dados, você deixa essa nuvem? Como será que esse provedor da nuvem, ele apaga essas informações? Será que ele apaga de forma adequada? Será que ele faz um wipe das informações? Será que existe algum vestígio? Ou seja em disco, seja em memória, whatever. E aí a gente tem que lembrar uma questão importante, a cloud, os serviços de cloud não rodam nas nuvens. É uma questão muito importante que praticamente todo mundo esquece, a questão da segurança física. O sistema de cloud roda em estrutura física, em máquinas e equipamentos. É necessário que se tenha uma gestão e controle adequado da segurança física e perímetros físicos, monitoramento, câmeras, porque essa é uma questão muito importante. É importante que tenha a questão da segurança nas operações. Como que você vai fazer a atualização dos seus sistemas que estão em produção? Imagina que o Anquises saiu da empresa e ele está espalhado em várias máquinas virtuais. Só que no procedimento de criação de uma imagem, o Anquises trabalhava conosco e ele estava ali dentro dessa máquina virtual configurada. Na imagem, perdão. E aí a gente pegou ali, o André foi lá e passou a limpeza de todas as máquinas em produção e tirou a conta do Anquises. Ok, o Anquises foi demitido, tirou toda a conta dele em produção. E aí a gente tem que subir um novo ambiente em produção e pegar aquela imagem antiga. Aquela imagem antiga está com a conta do Anquises. E aí o Anquises passa a continuar a acessar, poder acessar o ambiente em produção. Então é muito importante que se lembre na questão da segurança física e a gente tenha também a questão da segurança nas operações. E quando falamos em questão de ambiente físico, a Cloud Computing simplesmente pode auxiliar na questão da escalabilidade e redundância e segurança da disponibilidade para o negócio. Por exemplo, escalabilidade, você simplesmente pode alocar recursos em uma questão de tempo caso você esteja sobre um ataque de DNA of Service, por exemplo, ou um certo volume de sua área de marketing, publicidade, soltou uma nova campanha que demanda recursos adicionais para o negócio. você simplesmente pode escalar isso de forma horizontal e atender a demanda de negócio. Se você tem uma empresa que tem o seu serviço de TI e você não tem um site backup, por exemplo, você pode simplesmente utilizar um serviço de Cloud desde que forma adequada para usar como um site backup no momento de um incidente. E você utilizar isso para manter as operações críticas de negócios operacionais. E quando a gente tem a questão do incidente, é mais ou menos isso, a gente tem que ter velocidade para atender o tempo de negócio da paralisação devido a um incidente, por exemplo, de incêndio. Precisamos atender os requisitos de negócio, de recuperação e ativar um plano de continuidade caso seja necessário. E aí entra a questão da aderência. Quanto mais simples o software venha a ser desenvolvido, ou serviço de Cloud, serviço interno ou serviço externo, é muito importante que ele esteja aderente às melhores práticas de mercado. Ter esse selo de certificação muitas vezes vai auxiliar investidores ou empresas que têm ações na Bolsa de Nova Iorque, por exemplo, contratar o seu serviço porque você está aderente a essas normas. É requisito dessas normas de que se você contratar um serviço de tecnologia para operar suas instalações físicas de TI, que ela seja compliance também. Então é muito importante que seu sistema e seu software sejam desenvolvidos com as melhores práticas. Eu defendo uma questão de que ter simplesmente o selo de certificação é uma coisa bonita, é uma coisa que pode ser utilizada para marketing e valorização da marca, mas é uma questão muito importante que se você não precisa da certificação, não importa, utilize elas porque ela agrega valor para o dia a dia. As certificações estão lá de acordo com as melhores práticas de mercado e isso agrega valor ao negócio e você utilizar as normas a seu favor, eu vejo que o maior ganho é você conseguir otimização e melhoria dos recursos internos dentro da companhia. E aí, como até casamento tem contrato, você tem que estabelecer contrato, seja no software livre, seja em qualquer tipo de software que a gente vier a desenvolver ou qualquer solução de cloud computing que a gente vem a utilizar. É muito importante que não somente nos serviços de cloud que se venha a contratar externo, mas também aos serviços de cloud e de plataforma que a gente vai prover para as unidades de negócio interno que a gente tenha um SLA, um acordo de nível de serviço e que para isso a gente consiga auditar dentro do possível saber se esse SLA está sendo cumprido de forma adequada. Se a gente tem acordos de confidencialidade ali dentro, não adianta só ter acordo, tem que ter garantia de controle e quando possível a gente auditar. Então, o que eu considero de segurança em cloud computing e toda essa questão de mobilização do mercado para que a gente comece cada vez mais a desenvolver e usar esses benefícios de segurança da informação atrelado com o desenvolvimento de software, a gente só tem a ganhar com isso e cada vez mais o mercado está requisitando que seus times de desenvolvimento, desenvolvedores sejam certificados, sejam treinados, tenham uma relação harmoniosa com o time de segurança que o time de segurança seja envolvido na fase inicial que vai mostrar todos esses benefícios que a gente alencou. E quando a gente consegue tudo isso, a gente pode ter a nossa cloud compute 10 e utilizar esses recursos para a economia e principalmente sustentabilidade do planeta. Vou abrir para perguntas. E também fica meu contato se alguém tiver qualquer outra pergunta para enviar. Por favor. Alô? 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 Oi. Oi. Meu nome é Roberto, eu trabalho no mercado de cartão de créditos, tá? E, assim, bom, primeiro, a questão do desenvolvimento que se focou muito na área de desenvolvimento e, na verdade, muitas vezes a questão não é só o desenvolvimento, a estratégia, a arquitetura, desenvolvimento também, enfim, são todas as áreas que têm que ser aderentes a uma política de segurança. E a gente vê muito isso. E me parece que você fala muito como uma pessoa de infraestrutura, que você provê a nuvem. Então, a gente, escutando, você fala bastante de cloud privada e é bom a gente colocar essa separação que tem um impacto direto em segurança. Porque, quando você fala em cloud privada, ou melhor, quanto mais pública a cloud é, mais delicada fica a questão de segurança, menos controle você tem dessa nuvem. E, quando você fala de cloud privada, realmente, você tem que ter essas preocupações. Nós, como empresa de cartão de crédito, a gente tem que ser aderente a PCI. E existe uma questão muito séria em relação a isso, que é, e que acaba se evidenciando agora, em tempos de cloud computing, que é justamente a política forte de segurança interna da companhia. Porque, muitas vezes, o que acontece? A empresa simplesmente bota a culpa de segurança no sistema que está na nuvem, quando, na verdade, ela está usando como álibi o sistema e não uma política forte de segurança. Um bom exemplo disso é o e-mail. A gente fez vários estudos, a gente começou a entrar nesse mundo de cloud computing, fez um apoque com o e-mail corporativo. E a primeira coisa foi segurança, levantou a bandeira e falou, ah, mas e se o cara colocar número de cartão de crédito no e-mail, para quem não sabe, o PCI não deixa que se trafegue número de cartão de crédito para fora da fronteira da companhia. Ah, mas e se colocar número de cartão de crédito no e-mail? O e-mail vai ficar hospedado fora da companhia. E aí? Bom, aí vem a questão porque as pessoas num primeiro momento falam, ah, é verdade, então, não, na verdade, isso é uma política de segurança forte que tem que ter na companhia. Número de cartão de crédito não pode estar no e-mail, assim como não pode estar em uma série de mecanismos internos que a companhia usa hoje. Então, precisa ter uma política muito forte e interna sobre isso. Eu gostaria que você pudesse estender um pouquinho a experiência que vocês têm em relação a isso. Eu vou falar na questão pessoal, visão pessoal de questão de segurança, tá? E questão relacionada às melhores práticas. Você está corretíssimo quando você está falando na questão do PCI e questão de que você tem que ter uma política forte, um reconhecimento da companhia em quais são os critérios e requisitos de segurança que você vai seguir ao você entrar num novo negócio. Então, é muito importante que em fase de seleção você estabeleça processos de gestão de risco atrelado junto com o board da companhia e você conseguir mapear isso de forma adequada e você mostrar ao negócio porque é uma questão que tem que estar muito mais alinhada ao negócio. Por mais que você tenha toda essa questão de infraestrutura, de falar da cloud privada, eu considero que segurança privada e pública no meu ponto de vista tem que ter os mesmos requisitos de segurança e quanto mais seja público tem que ser mais forte e não o contrário também, não é porque interno tem que deixar de ter requisitos fundamentais de segurança, tem que ter requisitos fortes. A gente fala com, eu vejo pessoas falando que, poxa, tem acesso interno, ah, mas você só tem acesso interno nisso aqui. Whatever, se alguém invade sua rede e está dentro desse perímetro isolado interno, ele pode comprometer todos os sistemas, então é necessário que as políticas de segurança, primeiro, ela atenda a organização como um todo, desde a parte de segurança física e inclusive na contratação de serviços. Quando você está abrindo mão e você está colocando ou utilizando um serviço de cloud, é muito importante que você entenda de que negócio que você está entrando e esteja associado com uma gestão de risco adequada e você estabeleça controles, por exemplo, controles compensatórios, por exemplo, se você vai utilizar um serviço de e-mail externo, existe alguns provedores de serviço de e-mail que provém a CIMIME. Você vai prover a criptografia e essa criptografia é executada no cliente, ou seja, dentro da sua companhia. A informação é armazenada na cloud de forma protegida, na qual o administrador dessa cloud não tem acesso. Um outro exemplo de um serviço de cloud é o serviço Jungle, por exemplo. Você tem uma funcionalidade nele que é você efetuar backups pessoais na nuvem de forma segura. Ele só tem uma advertência que se você perder a sua chave, você perdeu seus arquivos. Então, por isso que é importante a parte de gestão da chave. Então, a informação é criptografada com a sua chave dentro do seu ambiente local, na sua estrutura interna, e ela é provida na nuvem de forma segura. Então, só ressalto, é muito importante que esteja sim atrelada à política, como o 20º slide fala de política de segurança e privacidade e ter esse suporte da organização e a área de segurança conseguir entender o negócio, entender os riscos e mostrar isso e sempre que possível conseguir colocar alternativas de controle para que não ingeste o negócio. Foi claro? Boa tarde. Meu nome é Henrique, eu sou estudante de tecnologia também. Gostaria que você no caso da gestão de usuário e senha, é uma coisa que teve bastante discussão na minha faculdade. Gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o OpenID que você comentou que eu ainda não ouvi falar. Bom, o OpenID é uma estrutura não tão muito recente, mas você pode, por exemplo, pegar um exemplo de você vai autenticar num serviço na qual você tem usuário e senha de um provedor A e eu vou aceitar você utilizar e autenticar na minha estrutura com esse usuário desse provedor A. Então, eu faço uma integração da minha plataforma com essa questão de autenticação desse produto A e vou reutilizar uma conta que você já tem com a senha que você já tem, vai autenticar nesse mundo e simplesmente vai passar as credenciais para eu te autenticar aqui e te liberar um acesso, por exemplo, exclusivo. Se você procurar na internet em si, tem os grupos de discussão, tem a associação que cuida da questão do OpenID, tem outros, por exemplo, a questão do Facebook, por exemplo, você pode utilizar a sua conta de outros serviços, utilizar o OpenID dentro do Facebook para você autenticar lá dentro ou no seu blog e assim vai, você simplesmente vai reutilizar a sua gestão de identidade para autenticar em outros serviços que não é propriamente aquele A que você tem usuário e senha. mais alguma pergunta? Bom, fica à disposição o meu contato, qualquer um que tiver sugestões, críticas, melhorias e puder colaborar também em divulgar essas questões de segurança da informação para desenvolvimento, é uma questão crítica e importante principalmente para essa questão e esse batalhão de gente que tem aqui. Só um minuto. Já que ninguém fez mais nenhuma pergunta, como que os vendedores de cloud se preocupam com autenticação para utilizar o serviço? A gente sabe que a autenticação forte requer no mínimo dois tipos de autenticação diferentes, né? É, você colocou um ponto de grande importância, né? Você simplesmente ter um único meio de autenticação, o usuário e senha em si, propriamente dito, tem os seus riscos e quanto mais você aumenta os fatores de autenticação, por exemplo, ter dois duplos fatores de autenticação por exemplo, uma autenticação com senha provida mais de token. Então, que aquele dispositivo que os bancos hoje praticamente obrigam todo mundo a ter, né? Seja no cartãozinho lá de, parece que de bingo, né? Ou o token físico que ele é o on-time password, aquele número ele é trocado por uma entropia, um algoritmo interno que você nunca vai saber qual que é o próximo número, Tende-se a não saber, né? Seria a declaração que não soubesse. E você utiliza isso. E você pode ter o terceiro nível de autenticação também, que é a questão de biometria, né? Você ter, você saber alguma coisa, você ter e ser você, né? Então, você simplesmente digita a sua senha, você coloca o seu token e você simplesmente põe o seu dedo, né? Então, vamos considerar, claro, imagine que para acessar qualquer sistema a gente ter esses três níveis de controle, a questão da usibilidade tem que ser um pouco ponderada. Mas, é importante que os provedores de cloud e de serviço sempre estejam aderentes nas melhores práticas de segurança e estabeleçam controles adequados de autenticação. Uma vez que comprometida a autenticação no serviço, você está colocando em risco todo o ambiente que você está gerenciando na cloud. Se você está contratando banco de dados, sistema de storage, sistema de sites, uma vez que comprometeu sua senha, é importante, por isso que eu recomendaria você, antes de contratar um serviço, avaliar e verificar as seguranças que esse tipo de serviço provê para você. Por exemplo, tem serviços online que provê uma plataforma de serviço, não vou entrar em mérito em qual é o nome dele, mas que simplesmente você tem uma chave de troca, de transação. Você utilizou aquela chave, você está transacionando. Será que isso é adequado para o seu negócio? Será que o seu sistema de cloud, ou se você está desenvolvendo uma cloud, é a forma adequada de você prover? Vai tudo numa questão de risco e avaliar de negócio. Obrigado. Bom, eu vou estar à disposição aqui do lado, eu gostaria de encerrar. Eu agradeço a presença de todos, obrigado. Obrigado. e aí, eu gostaria de encerrar. Obrigado. 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 Obrigado.